respondendo as lives elas vão diminuir porém o pessoal vai querer live porque quando voltarem os shows o cara que tá em casa casado, tem filho o pessoal de mais idade e tal, aí eles vão sentir falta das lives, entendeu? essa turma que não vai pra show, que não vai na balada, ele acostumou agora, mas quando não tiver ele vai querer então a gente com certeza vai... você acha que vai continuar? vai continuar pra finalizar, pra depois nós darmos um recado pra galera que não saiam daqui que nós temos um recado importante triste, mas importante você que tem conversado com muitas pessoas aí do meio sertanejo você acha que volta shows esse ano ainda? eu acho que não sei porque você conversou com muitas pessoas, o que eles falam? todo mundo quer reinventar a roda todo mundo quer achar um jeitinho um não sei o que, tal, tal, tal minha opinião é a seguinte, quando voltarem os bares com mesa os artistas vão fazer show vendendo mesa cara porque aí tem que ter aquela separação, quantidade reduzida agora show aquele formato que a gente tá acostumado com o camarote em pé, open bar montoando ou quando tiver um tratamento eficaz ou quando tiver vacina fora isso nem show só metrô e ônibus que vai ter montoeira de gente fora isso o próprio brasileiro vai ter preconceito ou quando a maioria tem medo, né? é moço morrendo mil pessoas por dia por causa dessa desgrama aí desse tempo o que você achou da nova da nova live drive-in você fala o Diego Arnaldo faria? não, faria véi eu digo tamo doido pra cantar você não tá entendendo não eu tô quem tinha calo na voz agora tá com voz de neném recém-nascido porque diminuiu a gente tava fazendo 20 shows por mês se falar vai cantar lá no drive-in ô, meu tio morreu ele era fã vai lá no velório eu pago vambora é na hora eu quero eu quero cantar agora drive-in é sei lá tudo que eles estão inventando é uma experiência nova mas não vai se tornar corriqueiro como todo fim de semana o cara é uma saída é uma alternativa é paliativa pronto falou bonito cara, esse menino eu vou te falar não é ator que tem esse bigodinho não eu vou te falar ele tem todos os drives instalados só falta o arquivo executado eu vou te falar o e o o o Tchau, tchau.